METINHO BRITO Ah, se eu pudesse ser criança de novo E ficar vendo desenhos na TV Brincar com os amiguinhos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque seu amor foi embora E chora pra desabafar Coração acelera dentro do peito Chora que tiver direito Sobre a mesa de um bar Ah, se eu pudesse ser criança de novo E ficar vendo desenhos na TV Brincar com os amiguinhos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque seu amor foi embora E chora pra desabafar Coração acelera METINHO BRITO Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivemos junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou E o vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Ele é bom, eu a vida, e o mundo entregou pra gente Eis a terra, para o povo, cultivar e plantar a semente Mas os homens, nem se lembra, nos esquece de agradecer São em lá onde é o que eles adoram, e bilhões sem ter o que comer Oh Deus, perdoe meus irmãos na terra, que eles vivem só de guerra Todos estão a sofrer Por isso eu peço, encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos, e repartir melhor o pão Todo dia, me levanto, agradeço tudo a você Por mais um dia, que eu vivo, e por tudo que eu posso ter Eu queria, que os homens, entendessem e vivessem em paz Mas um dia, esse mal se acabar, ele ainda vai nos perdoar Oh Deus, perdoe meus irmãos na terra, que eles vivem só de guerra Todos estão a sofrer Todos estão a sofrer Por isso eu peço, encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos, e repartir melhor o pão E repartir melhor o pão Quem olhar os meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Olha amor, eu não posso mais viver assim tão sozinho Com esse vazio imerso do coração Eu recordo os momentos felizes que a gente viveu Pensando que existe amor Entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim sozinho 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 Vai sentir o que é sofrer Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida E a gente tem que suportar Mas é tão difícil do amor Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sozinho Sozinho Você nunca teve o amor Você nunca soube o que é sozinho Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade